Música Ai, prima! Prima, quer dizer que vocês separaram e depois você pediu pra voltar? Eu não resisti, Fran. É o amor. Nossa, prima, devia ser muito amor. Mas muito, mas muito amor mesmo pra não resistir a América. O olho tá ruim, na minha ouvida tá bom, hein? Ah, problema. Ai, prima, eu tô doida pro Gerson chegar, porque eu tenho certeza que quando ele me vê de noiva, ele vai cair durinho. Ai, querido. Vai dar tudo certo. Ai, vai dar, prima, vai dar. Ei, ei, ô, ô. Ei, Soraya, tá passando mal ainda, menina? Joga isso pra fora. Ô, vira essa boca pra lá, ainda não tá na hora, não. Soraya, por favor, para de comer os docinhos que o meu namorado encomendou pro nosso noivado. Senão vou ser grosseira com você. Ô, Fran, olha a grosseria com a futura mãe do meu filho. Então você vai ser pai de pet, porque isso aí tá com uma solitária, eu não paro de comer, cara. Gente, o que é isso? Parem de brigar, tem comida de sobra lá na garagem. Ou sobra de comida, né, tia? Eu já vou lá buscar. O que eu posso fazer, poinhonhoca? Eu tô com fome de três. Três? É. Irmã, gente, segura. Assim eu vou quebrar a banca do Bolsa Família, hein? Família! Ai, meu Deus, gente. Eu tenho um comunicado a fazer. Ai, meu Deus, chegou. Ai, meu Deus, vou me aguentando. Chegou a hora da revelação. Ai, eu tô bem. Eu tô bem. Olha, eu quero saber, pra mim não importa o sexo, o importante é que vem com saúde. Ih, para de me agorar, eu quero os dois. Calma, calma, que essa notícia, ela vem com muita alegria e uma nova vida. Ai, fala logo. Fala logo que eu quero pegar essa nova vida e fugir daqui com você. Fala logo. Que isso, Nazaré Tedesco? Tá maluca? É com muita alegria que eu comunico a vocês que... E eu e o Gerson nós vamos nos casar. E eu vou ser papai. Não, pera, como assim? Gente, pera aí, eu não tô entendendo mais nada. É charrevelação, é noivado. Melhor a gente cancelar essa ideia de buffet e a gente, sei lá, chamar logo o rodízio. Ô, Cris, que história é essa que você vai ser pai? A gente não tinha combinado de ter um serzinho só depois de casar? O único ser que tem ali dentro é a cerveja. O que é isso, Américo? Pai, ô, Yorca, e aquele negócio que você falou, é... Bebê, enjoo. Não, é de bebê. De bebê. Ontem eu bebi. Eu li errado, então, a revelação do Noah? É isso? Revelação. Só se for o grupo Revelação que eu assisti ontem, né? Caramba, então... Primeiro caso que eu vejo que o bebê abandona o pai? Calma, gente, calma, não é nem chá e nem noivado. É sobre a minha transferência. É isso, é isso, foi o que o Américo falou. É sobre transferir o seu nome pro meu. Amor, no caso, é transferência do time. Ai, gente, que isso? Américo, eu vou te transferir pro plano superior. Não, 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 mas ele tava com a lista de revelação da noiva. Não, revelação do Nova. É o novo time, é Nova Gamboa. Hum... Eu posso explicar. Eu li errado, né? Meu olho me traiu. Até por isso que eu entendi que se chama córnea. Família! Tão distribuindo esses bonés ali por causa da comemoração da contratação do novo atacante do Nova Gamboa. Inclusive, deixa eu ligar aqui, segura aqui rapidinho, vou ligar aqui pra presidente do clube, pra saber se o negócio do contrato, calma aí. Oi, tudo bom, querida? Aqui quem fala é o Gerson. Aham, isso mesmo. É, eu liguei pra saber sobre a nossa assinatura aí do contrato. Como é que tá? Qual... O quê? O Américo? Hã? Não, mas o Américo não é meu empresário. Já botaram outro jogador no lugar? Não, mas calma aí, ele não é meu... Cotchoca, eu vou ter que me humilhar pra voltar pro Mangu. Américo! Tu cancelou o meu contrato com a presidente do clube? Eu achei que ele era presidente do fã-clube. Eu achei que ele era presidente do fã-clube.